Você me falando isso, aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato. Porque a gente vê nas pesquisas, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula, desde o primeiro turno, segundo turno, isso e aquilo, isso e aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato? Olha, eu tenho que tomar uma decisão até março. É porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente. Eu sou considerado, por todas as pesquisas, o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil. Que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3 milhões e meio de universitários. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Nós criamos o ProUni para garantir bolsa para jovens pobres da peniferia que não podiam estudar. Nós garantimos o FIES, sabe, com financiamento do Estado, para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar. Nós garantimos, nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goitacá, no Rio de Janeiro. Até a hora que eu cheguei na presidência, nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram no século. E por que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque eu tinha vontade de estudar e não conseguia estudar. Eu tinha que escolher. Ou eu estudava ou eu trabalhava. Então, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igan ou se ele vai ser melhor do que você. O que eu quero é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Para ter oportunidade, você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Então, mas é verdade. A fome é feia. Sim. Então, veja, eu fico pensando. Eu só tenho, só tenho uma razão para voltar. É fazer esse povo outra vez voltar a comer. Eu tenho uma obsessão. Eu fui comer pão pela primeira vez com sete anos de idade. Caralho. O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Pão. Pão era quando estava doente. Então, eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares. Às vezes não tinha nem um ovo para colocar dentro. Era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica escondendo para ninguém ver que eu não tinha mistura. Então, só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não dá para você fazer diferente. Todo filho de trabalhador na periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Para acabar com essa mentalidade escravocata. São 350 anos de escravidão que ainda permanecem na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. O pobre é um ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter ascensão. Sabe? O pobre pode comer camarão? Hein? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão. É ele que constrói o carro. É ele que faz a roupa que você está vestindo. Sabe? Então, ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. E não é difícil. Posso dizer para vocês, pela fé que eu tenho em Deus. Não é difícil.